E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tudo ótimo. Hoje eu vou falar sobre Paulus, que é a nova série da DC que vai sair dia 2 de fevereiro, numa quinta-feira, lá nos Estados Unidos pelo canal NBC. Então, sem enrolar, let's bora! Então vamos lá, Paulus é uma série de televisão norte-americana desenvolvida por Ben Quinn para NBC, e é a primeira série de comédia ambientada no universo DC Comics. O episódio piloto foi aprovado no dia 11 de maio de 2016. Bom, aí nós já temos uma informação em tanto, né? O Paulus não é uma série de super-heróis qualquer, ela é uma série de super-heróis de comédia, exato, de comédia. Não é ação, não é aventura, não é flash, não é arrow, não. É comédia, e você vê pelos trailers que é comédia pra caramba, entendeu? Eu fui muito a ousadia deles fazerem uma série assim, né? A série mostra o lado diferente do mundo de super-heróis e vilões da DC Comics, sendo sobre a realidade de trabalho de pessoas normais em um mundo de super-heróis e vilões. Ela é estrenada pela Vanessa Hudgens, Danny Pudge, Alan Tudyk e a Christine Kirk, né? E a sinopse é assim, em um mundo em que a humanidade precisa lidar com danos colaterais de super-heróis e super-vilões, Emily Locke, que é interpretada pela Vanessa Hudgens, começa seu primeiro dia de trabalho como diretora de pesquisas e desenvolvimentos, ó, presta atenção, da Wayne Security, exato, Wayne Security, uma empresa de seguranças da Wayne Enterprise, certo? Que se especializa em desenvolver produtos que, em defesa dos cidadãos, se sintam um pouco mais seguros, cheio de confiança e grandes ideias. A Emily rapidamente aprende suas expectativas, são muito maiores do que seu novo chefe e colega de trabalho, né? E cabe a ela liderar a equipe em direção ao seu pleno potencial e a percepção de que não é preciso super-poderes para ser um herói, exato. Pelo que parece, a sinopse parece ser muito boa, já tratando até mesmo com uma referência que é a Wayne Security, que é uma empresa de seguros do Bruce Wayne, que não é comandado pelo Bruce Wayne, exato. Eu já vou me especializar um pouco nisso daqui a pouco. Mas isso é uma boa visão, você vai ver um lado diferente de tudo dos heróis. Você vai ver as pessoas que reconstroem a cidade e depois que eles destroem tudo. Então, eu quero ver, quero ver como é que vai ser. E vamos falar sobre os personagens. Uma coisa, essas informações que eu estou falando sobre os personagens, são de antes. Porque a série era para ter lançado em 2016 ainda. E foi lançada só agora no início de 2017, entendeu? Então ela deu uns atrasos, ela foi mudando conforme o tempo. Então muitas das informações que eu estou falando aqui, às vezes podem mudar. Por exemplo, a empresa que eles estavam trabalhando se chamaria Hatch com Seguros. Agora se chama Wayne Security. Então, às vezes muda as informações sobre alguns personagens, entendeu? Então, se alguma coisa estiver errada, se você estiver assistindo o episódio, não... Não... Por favor, não me bata. Primeiro temos a Emily Loke, que é interpretada pela Vanessa Hudgens. Ela é uma agente de seguros que ama o seu trabalho por poder ajudar as pessoas. Ela trabalha no departamento de indenizações na Wayne Security. Ela gosta de não ser notada e de ter seu trabalho feito e encontrar-se cada vez mais irritada com as palhaçadas perturbadoras dos vários super-heróis que proliferam-se em uma cidade, vendo o seu trabalho sendo afetado pelos problemas causados por eles. E vai ressaltar que no primeiro episódio vai mostrar o primeiro dia de trabalho dela na Wayne Security. Então, vamos para o próximo personagem. E depois nós temos o Ted, que é o melhor amigo e confidente da Emily. Ele passa os seus dias criando brincadeiras para passar o tempo com uma maneira de fazer a Seguros Wayne o lugar menos super da Terra, mas um pouco... um pouco menos não super, entendeu? Ele é interpretado pelo Danny Pood, né? E, pelo que parece, ele parece ser um personagem legal junto com a personagem da Emily Loke. Pode ser muito legal essa série. Eu estou esperando pra caramba, principalmente por causa desses dois personagens. E de... um que eu vou falar agora. Aqui nós temos o chefe deles. Peraí, eles trabalham na empresa... em uma das empresas Wayne, então o chefe deles só pode ser quem? O Bruce Wayne? Não. É o primo dele. Exato. Ninguém sabia até agora que o Bruce tinha um primo. Eles... eu não sei se eles mudaram isso na cronologia, porque parece ter mudado, porque senão seria logicamente possível que o Bruce Wayne fosse morar com a tia dele, né? Mas eu acho que eles mudaram isso, né? E o primo dele é o Van Wayne. Ele é o novo chefe da Wayne Security. Ele assume o posto... é... ele assume o posto do Bruce Wayne, né? E até então é diretor executivo da empresa. Né? Ele se autoproclama rico, esbanjador, vagabundo, viajado e com uma alta educação. É... o Van, ele é um chefe ditador e destroçoso e abusivo, que vai fazer de tudo para ferrar com a carreira de Emilia Loke. Ele é interpretado pelo Alan Tudyk. E depois nós temos a Jack. Ela é uma fã de super-heróis. Ela decorou seu escritório com vários cartazes de super-heróis musculosos. E o Van Wayne, um novo chefe do departamento de indenizações, faz da Jack sua assistente pessoal. E ela começa a curvar-se sobre suas exigências irracionais e impossíveis. Como é que você está tão perto de um deles? Eu... Eu sei, certo? Eu quero te gritar o Aquaman tão difícil. Eu quero te gritar! E depois nós temos o Ron. Ele é interpretado pelo mesmo nome, né? Do personagem que ele vai interpretar. Ron Fuches. Ele é um doce e inocente, recém-chegado rapaz de informática que, diferente dos seus colegas de trabalho, não perdeu o seu entusiasmo infantil por todas as coisas de super-heróis. Uma das coisas até mesmo legais que eu vi já no trailer de Paulus, é ele montando o avião invisível da Mulher Maravilha. Tipo... Como assim? Um avião invisível... Eu quero... Eu só quero ver esse episódio só por causa disso. Só por causa dessa parte. Como é que ele vai montar o avião invisível da Mulher Maravilha? Eu quero ver como é que ele vai fazer isso. Deu pra ver um pouquinho assim no trailer, mas... Meu Deus do céu. Pensa, é um avião invisível. E em janeiro de 2016, foi noticiado que a NBC havia encomendado o episódio piloto de Paulus. Em fevereiro de 2016, o elenco principal foi anunciado. E também foi divulgado que nenhum super-herói principal como Batman ou Superman aparecerá no show, mas serão frequentemente mencionados. E é isso que eu queria. É uma série que não tem medo de fazer referência a todo momento. A todo momento eles falam da Mulher Maravilha. A todo momento eles falam da Aquaman. Até mesmo a mulher fala que quer transar com ele, quer dormir com ele. Fala uma par de coisa. Todo mundo fala dos super-heróis. Naquele mundo existe os super-heróis. Eles não se contêm. Entendeu? Eles não falam, não, tem um vigilante em Gotham City. Não, eles falam, ó, o Batman tá agindo em Gotham City. Entendeu? Eles mencionam os nomes. Mencionam muitas coisas que a população deveria saber, né? E em agosto de 2016, o criador, escritor e produtor da série, Ben Quinn, abandonou a produção por conflitos criativos com a Warner Bros. Television e a NBC. A emissora teve então que procurar um substituto, o que causou um atraso nas filmagens, que estavam inicialmente previstas para a segunda semana de setembro de 2016. Apesar disso, a estreia prevista para o fim de 2016 ou início de 2017 não sofreu tantas alterações, mas o roteiro sofreu um pouco. Após o encontro com o novo showrunner, o elenco e a produção retornaram a filmar a série no dia 21 de novembro de 2016, nos estúdios da Warner Bros. em Birkbeck, Califórnia. No dia 8 de dezembro de 2016, foi oficialmente divulgado a data de estreia norte-americana da série, 2 de fevereiro de 2017. Além de uma nova premissa que sofreu algumas pequenas alterações, como por exemplo o nome da empresa e quem é o chefe dela. Antes mesmo, o chefe da empresa era chamado de Del Heller, né? E a empresa era chamada de Raticon Segurus. Agora é tudo Wayne. É bem legal que eles usaram essas referências, né? E aqui no Brasil, isso vai estrear pela Warner Channel, dia 12 de março, às 11 horas. E uma coisa muito dificultosa para mim é assistir séries de comédias legendadas. Assim, eu não assisto séries de comédias legendadas e nem animes. Animes e séries de comédias eu sempre assisto dublado. Eu não sei, eu acho que eu não consigo ler e captar a graça, entendeu? Mas eu vou ver agora, eu acho que vai ser a primeira série que eu assisto. Vai ser a primeira série que eu assisto, né? Que vai ser legendada e eu vou tentar ver sexta-feira. E possivelmente nós vamos ter uma crítica aqui de como vai ser o primeiro episódio. Mas se eu não conseguir ver o segundo episódio, se eu ver o primeiro episódio e eu achar graça e achar legal, eu acho que eu vou achar por causa que no trailer eu já comecei a dar umas risadas, já comecei a pegar umas referências e eu já gostei da série. Mas se eu não gostar muito do primeiro episódio e legendado, eu vou assistir dublado na Warner Channel e depois eu informo as críticas, o que eu achei de melhor dublado ou legendado, qual é melhor. Mas provavelmente eu vou assistir um pouco o legendado por causa que vou ficar bem atrasado, né? 12 de março só vai estrear na Warner. Então, para mais informações sobre Powerless, continua aqui no canal, beleza? Então é isso aí pessoal, se vocês gostaram do vídeo não esquece de deixar o seu gostei. E se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreve aí, beleza? Um abraço a todos vocês e falou!